Ele só se mete em fria, ele só se mete em confusão. Divirta-se com as palhaçadas do Chaves, hoje 15 para as 8 da noite. Super Nescau, mais vitaminas. Super Nescau, mais força e energia. Você gosta de andar com o pé embaixo? Então olha só os novos carros da série Pé na Tábua da Estrela. Para fazê-los comerem o chão, você só precisa engatar o pole no carro e meter o pé na tábua. Barato, né? Mas vai ser difícil ganhar de novo. Olha só o acelerador que eu arrumei. Pé na Tábua da Estrela, para quem tem pé de sumo. E agora com vocês, mais um Show da Xuxa. Que tal, Xuxa? Ótimo. Acabamos de apresentar Show de Páscoa, garoto. Boa Páscoa, meus baixinhos. Boa Páscoa, garoto. Boa Páscoa, garoto. Boa Páscoa, garoto. Lembranças 3 Já nas lojas, lembranças 3 Adivinha de ela tá comendo esse hambúrguer? Deixa ver, ela deve tá no... Não, olha bem, ela tá gostando, tá gostoso Ah, então ela tá no Bob's O que a gente não encontra por aí, a gente encontra no Bob's Eu confio a Graneiro pra transportar meu violão, meu caviar e meu nariz Graneiro pra mudanças e análises de qualquer porte E a Graneiro é tão grande que está preparada pra transportar até a dívida externa Mais violento que Rambo Mais selvagem que o Exterminador No Vietnã, ele parte para uma missão suicida Libertar os prisioneiros americanos Preda, o Super Comando O filme que lançou Chuck Norris como o maior rival de Stallone Hoje, nove e meia da noite No seu Cinema em Casa Pedro e Paulo, a história que a Bíblia não conta Dia 20 no SBT Dia 20 no SBT